Novidades para o segundo turno das eleições para presidente. Para evitar longas filas na hora de votar, a Justiça Eleitoral já está pensando em ações para diminuir o tempo de espera no segundo turno, que acontece no domingo. Até o dia 29, os mesários vão poder acessar o treinamento disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para realizar com tranquilidade a orientação das pessoas no dia 30. E para agilizar ainda mais o processo, os mesários podem fazer a identificação dos eleitores ao mesmo tempo que outras pessoas votam na urna. Tomara que dê certo, né? Porque ninguém merece enfrentar duas horas de fila para votar. Cristiane Coelho, com informações das eleições 2022, para o 90 Segundos.